A Inteligência Ghost recebeu uma denúncia de um massacre no Residencial Solaris. Uma família inteira foi brutalmente assassinada pela Força Cêntrica. E eu fui lá investigar para saber o que aconteceu. E principalmente, quem ordenou esse ataque. Essa missão precisa ser rápida, e eu sei disso. Porque a cada minuto que passa, diminui as minhas chances de encontrar a Força Cêntrica no local do crime. Elimino os inimigos que encontram. Quem precisa ficar viva, é o operador de rádio. É com ele que eu vou descobrir quem deu a ordem, e a localização dessa pessoa. Ouço o voz aqui perto, e eu vou lá investigar. Para minha sorte, encontro ele, bem mais rápido do que eu imaginava. Para não perder tempo, eu pego ele e o interrogo, arrancando tudo o que ele sabe. Ele me dá um nome, e uma localização. Comandante Soares. Um velho conhecido da Força Ghost. O filho da puta tem um currículo bem extenso. Mas ele mal sabe que tá prestes a se aposentar. Mas antes de encontrar o desgraçado, eu tenho que eliminar o esquadrão de morte dele. Mas antes de encontrar o desgraçado, eu tenho que eliminar o esquadrão de morte dele. Começam a aparecer os primeiros sinais do crime. Sangue e marcas de tiro por toda a casa. Uma verdadeira chacina. Decido entrar na casa. Procuro na esperança de encontrar sobrevivente. Mas infelizmente eu não tive sorte. Muito menos essas pobres pessoas. Já não tem muito mais o que ver. E mesmo se tivesse, eu não preciso. Porque eu sei bem o que eu devo fazer. Hora de descer e terminar de eliminar o esquadrão. Eu os elimino rapidamente, apesar deles não merecerem. Só restam dois no estacionamento. E depois deles, eu vou atrás do Soares. Eu não consegui nada. Ainda. Se o Soares for tão inteligente quanto é sádio, ele vai se esconder. Porque eu tô indo atrás dele. E depois, eu vou atrás dele. E depois, eu vou atrás dele.